O pessoal, vamos começar nossa primeira pescaria do ano Vamos atrás da nossa tilápia hoje, piauzinho, quem sabe Hoje nós estamos indo ali, está eu e o pai, vamos pegar a tilápia hoje Nós vamos ali preparar um ponto, deixar um ponto ali cevado, arrumadinho Porque esse ano nós vamos pegar uma tilápia lá, né pai? Nós vamos pegar As tilápia, os piau, esse ano promete Então vamos começar, né? Era para nós ter começado semana passada, mas tivemos que trabalhar, não deu Mas hoje nós teve uma folguinha Nós vamos lá dar uma limpada no ponto, dar uma olhadinha lá Jogar uma ceva boa Se Deus quiser, quem sabe, está uma tilápia também Beleza? Fica na guarda aí, daqui a pouquinho nós vamos chegar no ponto Nós vamos mostrar para vocês aí, beleza? Aguenta aí Ô pessoal, boa tarde Tem um tempão que a gente não aparece aí, né? A piracema paralisou as pescarias Aqui na minha região tilápia não tem Então nós demos um tempinho, né? Até a piracema acabar, né pai? É Agora a piracema acabou Nós vamos começar as pescarias E hoje aqui nós viemos aqui embaixo Nós vamos preparar um ponto aqui Olha que ponto, vou mostrar para vocês Olha aí o credinho aí Pontinho que da hora aqui Olha lá o pontinho do pai está ali na frente Aqui é no Rio Mani Mançu Então a gente Viemos preparar um pontinho aqui para nós bater uns piau Bater uma tilápia bruta aqui, tá? E eu creio que vai sair Porque o pontinho aqui é luxo, tá? É luxo Jogamos a ceva Hoje foi mais para preparar o ponto Para nós começar nossas pescarias Mas trouxemos duas varinhas aqui de bambu Vamos brincar aqui um bocadinho Se sair algum peixe Nós vamos mostrar para vocês aí Beleza, pessoal? Quero agradecer a cada um de vocês aí, pessoal Que nesse período da piracema aí, ó Sem vídeo Mesmo assim vocês não pararam de ver De assistir nossos vídeos aí, ó Graças a Deus os vídeos estão Só aumentando as visualizações Graças a vocês aí Então queremos agradecer de coração aí A cada um que está inscrito E se você não se inscreveu ainda aí Gosta dos nossos vídeos Se inscreva no canal Deixa o seu joinha aí Que esse ano nós vamos postar muitos vídeos, né? Se Deus quiser, né? Muito projeto bacana aí De pescaria para nós aí Aí hoje viemos aqui mesmo para preparar Mas não podia deixar de mostrar para vocês, né? Lugazinho bacana Olha que riozinho bacaninho, ó Tem tilápia monstra aqui, viu, pessoal? Tilápia grande E se nós tirar alguma aqui Nós vamos mostrar para vocês aqui, tá? Aguarda aí que Que nós vamos ver o que vai dar aqui Hoje foi só para sevar mesmo Abrir o ponto aqui e preparar Mas quem sabe aparece uma coisinha aí, né? Se aparecer Estamos dentro Beleza, pessoal? Então Se estiver gostando do vídeo aí Deixe o seu joinha Se inscreva no nosso canal Compartilhe com a galera E um forte abraço aí Daqui a pouco nós vamos voltar aí Beleza, pessoal? Aguarda aí Galera, olha o tamanho aqui Opa, pegou o passaguá para mim, pai? Daqui a pouco, pai Pegou o passaguá Olha o tamanho da tilápia Quase me roubou E aí, galera Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Ai, ai, ai Tira só um lado Só que só para mim dá Ai, 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 ai Deixe embora E aí, ai, ai, ai Pessoal Gente do céu Pessoal, o tamanho dessa tilápia, gente Mostra para vocês aqui, pessoal Meu Deus do céu Gente Rapaz do céu Pega para mim um negócio de põe Olha aqui, galera Ah, maluco É para começar o ano O top, hein Olha o carregadinho aí Enche ou não enche uma tela, olha Primeira do ano, pessoal Primeira pescaria do ano, ó Já começou lindo Olha Dá uma louca para a galera aí, pessoal Dá uma louca aí, ó Linda, linda, linda Valeu, hein Começou o dia bom Pessoal, nós veio para Caçar um ponto e servar aqui, ó E já bateu a bichona, ó Maravilha Show de bola, pessoal Vamos lá que tem muito hoje, hein Se Deus quiser Nós chegamos aqui de tardinha Já é umas quatro horas, mas Vai sair bruta Olha Olha Desce dão Uns dois quilos Olha o tamanho Valeu, pessoal Até para vocês, galera Vamos lá Ab apologize E a E E E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tamanho da bruta. Maluco. Tem ela, credinho. Tem ela. Vamos lá. Vamos lá. Tamanho da bruta. O credinho pegou uma traíra lá. Vamos lá ver lá. Cadê? Ih, rapaz. Não deu tempo de lá filmar aí não. Olha lá. Olha lá. Vamos deixar ela crescer aqui. Vai dar mais um porma. Vou soltar ela. Vamos lá para o pessoal ver aqui, pai. Olha lá. Ó, rapaz. Bonita a traíra, hein? Bonita, hein? Um porma. Vamos soltar ela. Vamos soltar ela. Vamos soltar ela para baixo, pai. Ela fica muito grande. Vamos tentar nós aqui de novo. Olha lá. Olha lá. Vai soltar a traíra lá. Joga lá embaixo, pai. Joga lá embaixo. Vai embora. Vai embora. Vai para a vida, hein? Vai para a vida. Deixa crescer pelo menos mais uns dois paus, né, pai? É. Deixa crescer. É, pessoal. O pai pegou uma traíra lá, mas só deu um pau pequenininho. Deixa a bicha crescer. Não é que ela estiver com menos um quilo atrás dela. Fica ligado aí, pessoal. Vamos ver se sai mais alguma coisa aí, hein? É soltar. Tem que soltar porque ele é pequeno e não pode. É, não. Não deu medida, não. Muito pequeno. Não pode. Fica aí. Guarda aí, pessoal. Guarda que vai vir. Ô, pessoal. É. Agora vamos embora, né? Bateu duas tilaponas arrumadas aqui, meu filho. Já deixamos o poço servadinho no ponto. Olha lá o credinho lá. Só para parar a bichona para ir embora. Vamos mostrar para vocês aqui, pessoal. Vamos mostrar para vocês. Olha aqui. Não pode ser assim, né? Olha. Olha o tamanho desse trem, ó. Criscredo, olha aí. Só duas. Mas que valeu, valeu, hein? Vai filé, né? É, rapaz. Olha lá. Mostra aí, velho. Olha o tamanho da bicha. Olha. Tá doida. É. Pessoal, é isso aí. Hoje foi o que deu aí. Mas estamos muito felizes porque a gente chegou aqui de tardinho. Já era umas três horas. Só para preparar um poço aqui mesmo. E saiu duas bichonas aqui. Foi muito bom, pessoal. Então, nós vamos voltar aqui de novo. Tá? O poço já está servado. Nós vamos voltar aqui amanhã ou depois. E vamos ver se sai mais aqui daqui uns dias. Tá? E se sair, nós vamos estar mostrando para vocês aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí por estar nos acompanhando. Tá? Um forte abraço a cada um de vocês aí que vocês são muito especial para a gente. Beleza? Então vamos pegar muito peixe aí, hein? Esse ano promete, hein? Ó. Forte abraço, pessoal. Olha lá brigando lá. Hoje a noite tem um frito arrumado. Coquinha gelada e uma tilapinha frita. Pessoal, forte abraço. Fiquem todos com Deus. Com Deus, gente. Aí, ó. Que lugar, ó. Nossa. Preparadinho. Aí, ó. Show de bola, pessoal.